Eu tenho que falar? Tá começando mais um PB Responde pro parceiro aqui. Porra, Renato! O que é isso? Potter, por que você vive se esquivando das perguntas relacionadas ao seu namoro com a Marcela? Contrato, contrato com a RBS. A gente é contratada aqui... Caguejou, tá falando a mentira. Obviamente. Fala a verdade pro nosso povo. Eu tô falando a verdade. Desculpa ter um contrato diferenciado do teu. Poranta Prolixo. Vou fazer uma pergunta boa pra ele depois. Quem é aquela morena com você em Orléans, Santa Catarina? Não, não, não me relaciono com menores. Provavelmente se era uma menor, era a minha sobrinha. Eu tenho umas sobrinhas em Santa Catarina. Tu tem umas sobrinhas espalhadas, né? Por que a câmera no DJ Palichol fica sempre na testa dele? Primeiro que não tem essa DJ Palichol. Segundo, se faz isso pra me sacanear. Vai ficar ruim pra vocês aí do vídeo daqui um pouco. Arruma essa merda aí, meu. Por que as pessoas gostam do Paulista, mas odeiam o Arthur? Eu concordo que te odeio. Eu também não acho que me odeiam, não. Acho que tem algumas pessoas que têm inveja de mim. Por causa da minha conta bancária, por causa das minhas conquistas. Por que tu trabalhava antes de entrar no PB? Não, nós não vamos nem responder isso. A gente vai mostrar o que aconteceu na nossa vida antes do Pretinho Básico. E aí, Arthur, tudo bem? E aí, velho? Como é que você tá? Tudo ótimo? Fez aula? Fiz agora uma sauninha ali. E aí, galera, tudo bem? A gente é do Cazuca. Podia só tirar uma fotinho de vocês? Claro. Por aí, junta, junta um pouquinho, abraça ela ali. Na caixa d'água que vai fazer a circulação de todo o motor. Só que o motor é 1.5 cavalos. Saiu aquela linguicita? Claro. A linguicinha! A galera da quinta série é depois, vai lá, vai lá, vai lá. Filma bem o joelho aqui, Adão. O Adão, filma o joelho, Adão. Deixa o ketchupzinho aí também, tá? Só pra te lembrar, fiado nem injeção na testa, tá? Não, fiado? Não, nada. Não sai nada fiado aqui. Deve muita gente pelada aí, né? Muita gente pelada. Fiz uma coisa, tu acha que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma herpes ou é uma...? Só que agora a gente tem aqui no... A gente já gosta aqui no... Tem bastante coisa aqui pra fazer o... Com o Guatioma geral, né? Dentro, já fiz umas 10 fotos também. É cansado, já não aguento mais. Não, tira uma fotinha aqui, só uma fotinha. Cara, vai tomando o cu, não aguento mais tirar foto. Só uma fotinha, né? Tchau, uma fotinha. Fechou, o Cazuca fechou. Essa capa do Jurassic Park. Seu famoso, chegou a 16 pra... Puxando bem como uma serra, tipo, tipo, né? É um corre, é um corre. Fala, meu parceiro. Duas mostardinhas. Aquele ketchup maravilhoso. Esse X especial. Calma, não. Acho que tá bom já o vídeo. Esse é o nosso... Os vídeos bem checos mesmo, né? Pra o pessoal que tá começando mais na obra aqui. Pedir sem tomate, irmão. Tá com tomate, cara. Tá, mas tu pediu o quê? X, cara? Tu pediu um X. Eu te trouxe um X. Se tu quisesse um X sem tomate, tu me pediria. Faz um X sem tomate. Não quer, me devolve. Obrigado, um abraço, Camigol. Ia ser fiado também. Porra, cara. Por que vocês não fazem um PB Responde especial com o Basílio? O Basílio, ele tá num processo ainda que ele não pode aparecer a imagem dele. É apenas áudio. Como é que é a foto do Basílio no RG? Qualquer? Ou... Ofere-s-i-vento... Ofere-s-i-entos...